A área Itaquibacanga foi contemplada com a instalação de uma agência do INSS na Avenida dos Portugueses, mas no entanto, os moradores dos bairros aqui próximos têm reclamado que a agência não tem funcionado. De acordo com informações que nós colhemos junto a reclamantes, essa agência foi inaugurada no último mês de junho, mas desde então nunca sequer funcionou um dia. Chegam por aqui, as pessoas chegam por aqui para serem atendidas, não encontram funcionários, não tem nenhum tipo de atendimento e ainda são encaminhadas para a agência do Parque do Bom Menino ou então da Holandeses, qualquer outro posto do INSS aqui na capital de São Luís, só que chegando lá, acabam sendo mandadas de volta para cá, o que tem gerado um desconforto muito grande nas pessoas que precisam dos serviços do INSS. Desde há muito tempo que a gente espera uma agência aqui no Rio da Guarda, né? Está desde o dia 17 de junho que essa agência se inaugurou. A gente vem aqui, não tem nada para resolver da gente aqui. Manda a gente para o Parque do Bom Menino, a gente chega para o Parque do Bom Menino, manda os jantos virem para cá. Aí a gente vai, liga para o 135, aí ele diz que é para, está aqui bacana. A gente vem aqui, não resolve nada. A cara, nós não aguentamos mais não disso aí, cara. Já está com três meses isso aqui. E a segunda vez que eu venho? Você encontra alguém trabalhando? Ninguém. E no tanto foi eu, eu estou a não sei um centavo, até meu cartão está bloqueado. Chego aqui, é uma situação dessa. João Carvalho Júnior para o Voz das Ruas.